A gadaiada tá no nervo lascado, Malafaia é condenado por mentiras contra o PT. Pessoal, no final do vídeo vai rolar a embolada pesada feita no capricho. Antes do falar do Carniça aqui, vamos mostrar o Lula aqui, pessoal, sendo aplaudido. Presidente Lula sendo aplaudido ao falar sobre a isenção do imposto de renda pra quem ganha até 5 mil reais. Bora lá! A gente tá fazendo, junto com essa política de contenção, uma política de renda pra tentar dar uma ajeitada na casa. E nós estamos inventando as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês de pagar imposto de renda. E nós... Nós estamos fazendo uma coisa muito correta, uma coisa muito justa. Não estamos tentando criar uma coisa complicada. Estamos fazendo uma reforma sem neutralidade. As coisas ficarem muito, muito, muito bem feitas. E, obviamente, que a gente vai ter que cobrar um pouco mais de imposto das pessoas mais ricas. O que é normal. Não tem nenhum problema. Isso vai pro Senado, isso vai pra Câmara. Pra tentar ver se a gente consegue tornar esse país um pouco mais justo. Esse país um pouco mais humano. Esse país um pouco mais fraterno. É isso aí, pessoal. Quem fez o L, deixa aí nos comentários. Já quero também pedir aquele like no canal aí pra fortalecer. O vídeo vai chegar pra mais pessoas. Olha só, galera. Malafaia é condenado por mentiras contra o PT. Eu fui ver a matéria aqui, né? Da revista Fora. Olha só. Ele propagou uma informação inverídica com potencial de prejudicar a honra e a imagem de terceiro, sem verificar a veracidade do que estava reportando. Isso aí é o bolsonarismo, literalmente, né, galera? Mas olha só. A sentença determina que Malacraia faça uma retratação pública em suas redes sociais. Caso não cumpra a ordem, será aplicada uma multa diária de mil reais, limitada ao valor de 100 mil. É isso mesmo, galera. Só lembrando que não é a primeira vez. Olha só. Em maio deste ano, o pastor também foi condenado em segunda instância num processo relacionado à disseminação de fake news contra a jornalista Vera Magalhães. Nesse caso, ele foi obrigado a pagar 15 mil em indenização por alegar falsamente que Magalhães recebia 500 mil reais do ex-governador de São Paulo, João Dória, para atacar o Bolsonaro. Olha só que loucura, galera. Vamos para a próxima aqui? Pessoal, ó, só lembrando, Bolsonaro se diz vítima de perseguição e não descarta refúgio em embaixada. Tem que pegar o fujão, ó. Tem que pegar enquanto é tempo, pessoal. Se esse carniço aí, ele já está até falando, né, que pensa em fugir. Vamos para a próxima aqui, galera. Compartilhe. Mercado está nervoso, está no nervo lascado porque queria um plano de ajuste fiscal em cima dos mais pobres e é contra a taxação dos super ricos. Entendo o que está em jogo. Ó, vamos para o vídeo aí do Lindbergh, galera. Tem transferência de pensões? Tem... Olha, eu queria pedir para você compartilhar esse meu vídeo, porque eu quero explicar o que está por trás dos ataques do mercado ao plano apresentado por Lula e por Haddad. Tem especulação braba. Jogaram o dólar a seis reais. E o pior é que o Banco Central de Roberto Campos Neto está de braços cruzados. Você sabe que no governo Bolsonaro eles fizeram 127 intervenções para segurar o preço do dólar. Agora no governo Lula, só duas. O que eles queriam, na verdade? Eles queriam que o plano apresentado fosse todo em cima do mais pobre. Eles queriam desvincular o salário mínimo da previdência e do benefício de prestação continuada. Uma maldade. Imagina um aposentado receber menos que um salário mínimo. Um idoso, uma pessoa com deficiência do BPC. Eles queriam desvincular a saúde e educação das receitas constitucionais. Agora, o caminho que o Lula optou foi o caminho correto, pessoal. Primeiro, mexendo em privilégios dos militares. Você sabe que tem militar que se aposenta com menos de 50 anos. Um trabalhador da iniciativa privada se aposenta e tem 65 anos de idade. Você sabe que tem um caso, tem caso aqui, que militares expulsos, eles recebem pensões. Tem transferência de pensões. Tem super salários que entrou na proposta. Tem limitação às emendas de parlamentares, que cresceram muito, está na proposta do governo. Tem limitação para desonerações, isenções. Hoje, no Brasil, são 540 bilhões de benefícios tributários para grandes empresas. E tem mais, pessoal. A reforma da renda. Aqui é que eu quero a ajuda de vocês. Nós temos que vencer essa batalha de comunicação, porque a decisão do Lula foi fantástica. Isenção até 5 mil reais. Sabe quantas pessoas vão ser beneficiadas com isso? 20 milhões de pessoas. Diminuição da tributação de quem recebe entre 5 mil e 7 mil e 500. 16 milhões de pessoas beneficiadas. Ao todo, 36 milhões. E como é que a gente vai compensar isso? Tributando mais 100 mil pessoas muito ricas, que pagam muito pouco imposto. Uma tributação de 10% de quem recebe acima de 1 milhão. Você sabe que um professor que recebe 6 mil reais paga 27,5%. Mas, infelizmente, tem gente, diretor de banco, que recebe a título de lucros e dividendos, que paga zero de tributação. Então, veja. Você vai cobrar de 100 mil pessoas para beneficiar 36 milhões de brasileiros. Mas o mercado não quer isso. Eles não querem tributação dos super-ricos. Eles queriam que a corda arrebentasse toda em cima do trabalhador, em cima do mais pobre. Quero dizer outra coisa a vocês, pessoal. A gente manteve, nessa política, a valorização real do salário mínimo. Você sabe que em Temer, Bolsonaro, não teve valorização real do salário mínimo. Aqui foi mantido. Todo ano vai ter valorização real do salário mínimo. Olha, ajude a disputar com essa turma, tá? Nós temos que defender o que o Lula apresentou. Não é aceitável o que esse mercado queria impor aos brasileiros. Um ajuste em cima do povo mais pobre, da saúde e da educação. Lula marcou um golaço, pessoal. É isso aí, pessoal. Inclusive, você pode estar compartilhando esse vídeo aí. Ajuda muito mesmo. Galera, olha só. Eu queria saber com vocês aí. Precisa deixar nos comentários se esse vídeo aqui é real ou não, hein? Vamos lá. Vamos entupir as cadeias de bandido. É isso aí. Vamos entupir. Tá ruim? Só não fazer besteira. A cadeia e a estala do inverno. É isso aí. Mas vamos entupir. É isso aí, galera. Vamos de embolada agora. Espero que vocês gostem, tá bom? Um grande abraço. A luta continua. Nós vamos estar desmascarando a gadaiada todo santo dia, mostrando as coisas boas do governo. Beleza, pessoal? Tamo junto. Se você quiser fortalecer esse canal, eu vou deixar o Pix aí, tá bom? Mas só se você quiser e puder, que realmente a luta não tá fácil. O canal de política no YouTube paga muito, mas muito pouco mesmo. Por isso que a gente tem que colocar o Pix aí, tá bom, galera? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Caso você fizer a contribuição, manda também um salve pra mim no WhatsApp, que eu faço questão de te agradecer. A luta continua. Tamo junto. E tudo de bom. O mercado tá nervoso porque Lula é campeão. Não arrega para rico e ajuda o povão. Agora cinco mil vai estar na isenção. É promessa de campanha e Lula vai ajudar. Tá cumprindo a promessa. E o gado como tá. Em vez de estar contente reclamando pra danar. É os pobres de direita sendo beneficiado. Mas o gado sem futuro não entende meu chegado. Continua criticando o bando de caba safado. E o rico pagando imposto deixa o gado revoltado. O tal do bolsonarista comendo um capim lascado. Não sabe nem onde tá. Tão tudo desnorteado. Excesso de cloroquina deixou o gado embaçado. Vê o bozo maloqueiro sendo logo indiciado. Mesmo assim não acredita que ele é caba safado. E agora o Bolsonaro ameaçando de vazar. Ele tá dando um indício que vai se acovardar. Se não prende essa peste o demônio vai escapar. O véio do bucho quebrado tá querendo é vazar. Pra escapar da cadeia esse cara de preá. É famoso fujãozinho um covarde de lascar.